Não sei o que aconteceu, nem sei quem me disse adeus Eu só sei que num instante estamos sós, tão instante de nós O amor nos encontrou num momento para ser somente nós A noite tá tão linda pra gente namorar No silêncio do amor um momento para amar Eu quero dormir nos teus braços, poder sonhar E acordar ao teu lado sempre, todas as manhãs Era você Olha, estou aqui Eu fui entender o amor E me apaixonei por você Não pude esperar Você nenhum dia Nas châncias que sigam o travão Nos apaixonamos sem querer E agora estou aqui com você A noite tá tão linda pra gente namorar No silêncio do amor um momento para amar Eu quero dormir nos teus braços, poder sonhar E acordar ao teu lado sempre, todas as manhãs Era você Era você Olha, estou aqui Eu fui entender o amor E me apaixonar E me apaixonei por você E me apaixonei por você Não pude esperar Você nenhum dia E me apaixonei por você 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 Agora estou aqui Com você Meu coração está disparado Mas eu ando com cuidado Sem pisar no chão Vou que nem o passarinho À procura do sininho Preciso ver minha paixão E a saudade é que me leva Eu quero te encontrar Eu vou alto do nosso alto No caminho a mil léguas Rumo ao teu coração Longe, tão longe, tão longe eu vou Longe, lá longe o meu amor Com pressa de chegar Correndo pra te encontrar Com pressa de chegar Correndo pra te abraçar E a saudade é que me leva Eu quero te encontrar Eu quero te encontrar Eu vou alto do nosso alto Longe, tão longe, tão longe, tão longe eu vou Longe, tão longe, tão longe eu vou Longe, tão longe, tão longe o meu amor E com pressa de chegar Correndo pra te encontrar E com pressa de chegar Correndo pra te abraçar Correndo pra te encontrar Correndo pra te encontrar Em frente ao portão Um beijo no braço, suas mãos em minhas mãos Tudo bem, tudo bom ter você aqui comigo Seu amor é tão bom, suas cariças me diz Você é tudo que eu preciso Quando vamos deitar, nosso sono é tão bom Ter sua companhia, seu amor amar é bom Quando estou com você, eu estou bem comigo Seu amor é tão bom, suas cariças me diz Você é tudo que eu preciso E não vou te deixar, você já faz parte de mim Como o momento está se você mora aqui dentro de mim Seu amor é tudo que eu preciso Quero ter você aqui sempre comigo Pois seu amor é o que me faz bem O que me faz bem Quando vamos deitar, nosso sono é tão bom Tenha sua companhia, seu amor amar é bom Quando estou com você, eu estou bem comigo Seu amor é tão bom, suas cariças me diz Você é tudo que eu preciso E não vou te deixar, você já faz parte de mim Como vou me afastar se você mora aqui dentro de mim Seu amor é tudo que eu preciso Quero ter você aqui sempre comigo E não vou te deixar, você já faz parte de mim Como vou me afastar se você mora aqui dentro de mim Seu amor é tudo que eu preciso Quero ter você aqui sempre comigo Pois seu amor é o que me faz bem Que me faz bem Então eu vou te deixar, você já faz parte de mim E um dia eu preciso encontrar você Não sei mais o que faço, eu te quero em meus braços Eu preciso tanto de você Quero tanto ouvir sua voz, vem meu amor Vem nos dar o motivo pra de novo a gente conversar Venha logo me amar, vem me dar seu calor Quero tanto falar, que é você meu amor Venha logo me amar, vem me dar seus carinhos Quero tanto falar, é você que eu preciso As horas se passam, já é quase um dia Eu preciso encontrar você Não sei mais o que faço, eu te quero em meus braços Eu preciso tanto de você Quero tanto ouvir sua voz, vem meu amor Vem nos dar o motivo pra de novo a gente conversar Venha logo me amar, vem me dar seu calor Quero tanto falar, é você meu amor Venha logo me amar, vem me dar seus carinhos Quero tanto falar, é você que eu preciso Venha logo me amar, vem me dar seu calor Quero tanto falar, é você meu amor Venha logo me amar, vem me dar seus carinhos Quero tanto falar, é você que eu preciso É você que eu preciso É você que eu preciso Você sabe O quanto eu pedi amor, você lembra As palavras As noites que tivemos não vão se apagar As lembranças Ficaram guardadas até você voltar Com amor Momentos marcados pelo nosso amor As lembranças Ficaram guardadas com o que restou De um grande amor Você sabe O quanto eu pedi amor, você lembra O quanto eu pedi amor, você lembra O quanto eu pedi amor, você lembra As lembranças Ficaram guardadas com o que restou Com amor Momentos marcados pelo nosso amor As lembranças As lembranças Ficaram guardadas com o que restou De um grande amor De um grande amor O quanto eu pedi amor 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 A minha sorte A minha sorte então mudava E tudo que eu queria um dia sim Foi você Às tarde quando eu te encontrava No teu cabelo eu sentia o cheiro pelo ar Não queria mais me provocava As coisas iam acontecendo assim sem perceber Ainda bem que eu vi você Ainda bem que eu vi você um amor Esse que ia dar certo e ficou Seus olhos em meus olhos iam assim Se aproximando de um beijo Oh mulher linda eu vou amar você E amar cada vez mais Te deseja com prazer Então cuida de mim cada vez mais Minha flor linda mulher Diga o que você quiser Diga o que você quiser Diga o que você quiser Para o bem do nosso amor Para o bem do nosso amor Permanecer Permanecer Quando encontrei você um amor Diga o que você quiser Diga o que você quiser E tudo que eu queria um dia sim Foi você Às tardes quando te encontrava, no teu cabelo eu sentia o cheiro pelo ar Não queria mais me provocava, as coisas iam acontecendo assim sem perceber Ainda bem que eu vi você um amor, esse que ia dar certo E ficou Seus olhos em meus olhos sejam assim Se aproximando de um beijo Ô mulher linda, eu vou amar você E amar cada vez mais, te desejo com prazer Então cuida de mim cada vez mais Minha flor linda mulher Diga o que você quiser Para o bem do nosso amor Para o bem do nosso amor Permanecer Quando 120 quero chegar E faça o que precise se for pra ir encontrar Seu riso mágico Seu jeito líbido Seus olhos brilhando Ao me vencer É o meu amor É o meu amor É o meu amor Quero ter o meu amor Quero ter o teu corpo inteiro Quero te amar Seu riso mágico Seu riso mágico Seu jeito líbido Seu riso mágico Seu riso mágico Seu riso mágico Seu riso mágico Estava com saudade de ti, preciso te abraçar Quero ter o teu corpo inteiro, quero te beijar Estava com saudade de ti, preciso te abraçar Quero ter o teu corpo inteiro, quero te amar Estava com saudade de ti, preciso te abraçar Quero ter o teu corpo inteiro, quero te beijar Estava com saudade de ti, preciso te abraçar Quero ter o teu corpo inteiro, quero te amar A gente se conheceu numa noite assim Quando você se aproximou e nos damos as mãos Cumprimentos gentios E na chance que eu cheguei e te chamei pra dançar Uns postos para cá, outros para lá Foi o mais tarde para os beijos Ah, por estar aqui Costura os nossos rumos A dança que envolve teu corpo junto a mim Ah, por estar aqui Costura os nossos rumos A dança que envolve teu corpo junto a mim A gente se conheceu numa noite assim Você se aproximou e nos damos as mãos Cumprimentos gentios E na chance que eu cheguei e te chamei pra dançar Uns postos para cá, outros para lá Foi o mais tarde para os beijos Ah, por estar aqui Costura os nossos rumos A dança que envolve teu corpo junto a mim Ah, por estar aqui Costura os nossos rumos A dança que envolve teu corpo junto a mim A dança que envolve teu corpo junto a mim Eu menti Quando eu disse que não tinha nem fingir Não chorar, me iludir E na solidão disse ao final quando eu vi O seu olhar O seu olhar Aí então que me lembrou O seu amor Que pra sempre vai acalmar O meu coração E só de então que me ficou Se transformou Se transformou Em seu amor Isso eu serei Pra sempre Vem me abraçar Vem me beijar Amor Minha amada Quero teu calor Isso é o seu amor Isso eu serei Pra sempre Isso é o seu amor Isso eu serei Pra sempre Isso é o seu amor Isso eu serei Pra sempre Eu menti Quando eu disse que não tinha nem fingir Não chorar, me iludir E na solidão disse ao final quando eu vi O seu olhar Aí então que me lembrou O seu amor Que pra sempre vai acalmar O meu coração E só de então que me ficou Se transformou Se transformou Em seu amor Isso eu serei Pra sempre Vem me abraçar Vem me beijar Amor Minha amada Quero teu calor Isso é o seu amor Isso eu serei Pra sempre Isso é o seu amor Isso eu serei Pra sempre Isso é o seu amor Isso eu serei Pra sempre Isso é o seu amor Isso eu serei Pra sempre Isso é o seu amor Isso eu serei Pra sempre Isso é o seu amor Isso eu serei Pra sempre Isso é o seu amor Isso eu serei Pra sempre Isso é o seu amor Isso eu serei Pra sempre Isso é o seu amor Isso eu serei 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 Legenda por Sônia Ruberti